Fala galera do Youtube, mais um vídeo no canal arrojogos sobre o novo DLC Revolution Jogando aqui um Hardcore Team Deathmatch no mapa down, um dos 4 mapas do multiplayer do DLC Revolution Vou mostrar pra vocês um pouquinho dele, vou mostrar que com certeza vale a pena a compra Vai comprar o papel passe online aqui de 4 mil com o pessoal de fontes Olha que legal, vai ser o bonde me leva, eu quero fazer uma brincadeira, não deu certo É, já sabe, toma cuidado com o bondinho, porque o bondinho é assassino Opa, um belo headshot Não sei daqui, aqui é a zona de conflito do jogo aqui, vem todo mundo Tem mais de 1 aqui, quer matar ou morrer, vem pra cá É, só tem New aqui, por exemplo Vou comprar nas revistas depois Vamos comprar só, 2 mundinho, pra neve Até não, a vida é uma casa Vamos ver aqui em de neve, que é bonitinho Vamos lá, vamos lá, vamos ver a casa Nossa, casa é essa, vazia, toda aberta Ainda tá no quarto ali, ou no banheiro Tá, vamo jogar, que é o que importa no vídeo Tá, vamo jogar, que é o que importa no vídeo Esse DLC foi lançado agora, dia 29 Opa Coisa linda Nossa, quando eu baixei o Pesadão, de 1.836GB Você vai ganhar muito espaço No seu HD É muito pesado Olha o Lulonline Mas vale a pena O que deve dizer que os outros Os outros outros Deve ser bem pesados Olha o Restora Caí em mim, com certeza, amigo Opa Opa Double Kill Amo muito do isso Agora as nossas peras As nossas mortes Nossa Opa, de novo não Aí é isso Deixa eu ver a nossa Esse aqui gosta Essa é muita coisa Tem dúvidas sobre o Tem muita Ah, muita dúvidas sobre a forma Vale a pena Os 4 mapas são muito bons Eu gosto mais do Grind Que é no Opa Que é muito É difícil ter campo É bem difícil É um mapa que circula muito sobre ele Tem lugar para campear Mas é bem menos que os outros Esse tem um Lugar terrível Eu vou acabar caindo lá assim É por aqui O que eu vou falar agora É por aqui Olha ali Até os campos Olha ali Dois Dois campos Eu vou mostrar o outro Não Vou continuar caçado Opa Lá Lá Olha lá Eu tô sentindo que tem cara aqui Preciso matar pra ficar legal Ó Ó O que tinha Sempre tem É uma setinha lá Então Cadê o outro? Não tem Opa Ó Olha ali mesmo Olha as bombas Ele levando O cara mata e pita Aleluia Que ganhou uma morte E ganhou uma morte Uma salvezinha Uma salvezinha Uma salvezinha Bem detalhada Bem detalhada Tem um acerto Eu tenho visão Essa casinha que eu partei Os dois ali agora Deu até aquela ali ainda Tem em três lugares Pode morrer pra camper aqui É Terrível Que ganhou uma bolsa Opa Ah Se pegar essa cordada É matar ele também Ah Olha a setinha básica Hum Ó o machadinho Linha do urna Não é Vamos tocar Ah Não melhorou muito Ó Hot Wheels Hot Wheels Do barulho No caminho O carrinho Que é um Não recomendo Seus filhos usarem O carrinho Ah Como sempre no dia Tã Agora vamos lá Matar os carinha É Isso é o básico Eu vou levar vocês Ah Velho Como é que me matou Ó Vamos levar Tá bom Os velhos Aqui Mais uma máquina Para vocês Do jogo Do jogo É Do jogo não Do jogo não Do DLC do jogo Olha lá Olha ali É Miranum e tem outro lugar aqui dentro É Vou fazer o DLC Para vocês Primeiro mapa Vou fazer DLC Vou fazer vídeos dos outros DLCs Do novo Modo E do novo mapa Do modo Zombies Eu gostei Eu gostei Até aí Eu não sou foi de zombie Ah Eu vou fazer também Noctal os domes Só 2020 que eu não vou poder fazer Porque eu não comprei Não dá pra venda Então vocês perceberam Tô caçando esses campos desgraçados Tá louco Eu não tô achando ninguém Opa É o cadáver É o cadáver Tirei as crianças da saga Dá um reloadzinho Tirei Não tô achando ninguém Nessa bagaça Nossa Tô bem também Também Olha que bacana Olha que Olha que legal Esse novo mapa Vai acabar tudo isso Em torno dele É muito bacana Tô olhar assim Tô ver os bondinho Lá embaixo É o tamanho de dimensão assim Eu não sei que nem o Battlefield 3 Que o mapa é gigantesco Que é muito bem fácil Por sinal Mas Vamos falar do Backlog Isso é o que importa Isso é o assunto do vídeo Vem cá vem os labiritinhos Aqui ó Ó Sempre duas saídas ó Pra complicar aqui ó Pode dar Pode dar voz a alguém Opa Opa Tem ninguém aqui Deixa eu ver Opa olha que apareceu Vande pra me ajudar Vem lá Mataram Mataram Nossa Opa Vem lá Olha aí do BQ Ocursiva Ocursiva A chão não tem ninguém Ué Opa Aí Ó Aqui era A espada deles Não sei Não sei se eu tô indo pra lá Não sei se eu tô indo pra lá É Tá acabando Esse eu falo pra vocês Ó Sabe Escrevam Vale a pena ou não? Vale Vale a conta Vale a pena Vale a pena Vale a pena Valeu Fui Valeu Fui Valeu Fui